Eu queria já chamar as canelas de fogo, o pastor Marcos, vem cá pastor. Estava com saudade do pastor Marcos, irmão. Quem estava com saudade do pastor Marcos? Fazia tempo que ele não vinha aqui, né? Dar uns glórias com a gente. Irmão, se prepara, viu? Porque Deus costuma usar o vaso. Então abra o teu coração. Nome de Jesus. Estenda a sua mão aqui, vamos abençoar a vida do pastor Marcos. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Marcos, da Carol, da Isabelle, que estão aqui, Senhor, para nos abençoar. Usa a vida do Marcos, como o Senhor tem usado, sempre usou, Senhor. Nessas quintas dos sinais que o Senhor tem feito, hoje não será diferente. Todos que estão aqui, nós somos privilegiados de estarmos aqui nessa noite, Senhor. E vamos poder dizer isso com mais exatidão, com mais certeza, no final desse culto. Porque eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. E quem crê e concorda com essa oração, diga glória a Deus e aplauda o nome do Senhor. Meus irmãos, graça e paz. Queridos, eu quero louvar a Deus pela sua vida, em podermos estarmos juntos. Me alegro muito em poder retornar nesta igreja e ver o que Deus está fazendo nesta obra. Eu me sinto muito honrado em poder estar com os irmãos, mais uma vez. Estar junto com o pastor Fred, a pastora Fabiane, um casal de amigos, de irmãos, que Deus me deu. Deu a minha casa. E sempre que eu venho aqui, eu já disse, repito e vou repetir novamente. Irmãos, eu saio cheio de fé, porque de um baixo de chuva desse, irmão. Aqui não acontece isso literalmente. Mas lá onde eu estou hoje, meu irmão. Eu estou aonde o vento fez a curva. E de vez em quando, quando ele chega lá, ele chega cansado, irmão. Brincadeira. Deus me levou hoje para morar em Jaú. Quem conhece Jaú aqui? Alguém conhece? Olha, vários, irmão. Seis anos, derrubou. Pior do que ciganos. Jesus. Estou morando em Jaú. Estou pastoreando lá em Jaú. Já estamos lá oito para nove meses. Deus tem nos abençoado muitíssimo naquela cidade. Lá é terra onde todo marido deve passar. Olha, tem umas irmãs aí que já começaram a sentir Deus falando. Só as irmãs perguntam para mim. Por que, pastor? Por que, pastor? Porque ela é a capital do sapato feminino. Sim, pastor. Os homens vão falar assim. Vai embora, pastor. O primeiro sinal já aconteceu, irmã. Lá é o lugar onde o seu esposo, as mulheres vão lá saindo no mínimo com dez sapatos. Então, no dia que vocês forem em Jaú, pastora Fabiana já vai guardando isso. Esse dia está próximo. E essa promessa vai se cumprir. E os demais irmãos aproveitam e vão no vácuo. Mas lá tem sido também um lugar de bênção, um lugar de experiência para as nossas vidas. Hoje eu pastorei a igreja do Nazareno. Nós, quando viemos do Canadá, eu já fui pastor da igreja do Nazareno por um tempo. Depois, debaixo do propósito de Deus e da bênção do Senhor, estive por quatro anos com o pastor Anselmo, que é um pai, um amigo, irmão que eu tenho. E o mesmo me abençoou para que, então, pudesse ir para Jaú e ali realizar a obra de Deus. Sempre que você lembrar de comprar algo para sua esposa, você vai lembrar em sapato. Eu sei disso. Aí você profetiza uma bênção lá sobre Jaú. É uma cidade onde tem um histórico terrível. Terrível. Você não tem ideia do que é Jaú. Talvez alguns aqui que gostam de história podem procurar. Uma cidade onde, até hoje, existem alguns capitães, alguns donos. Só cresce conforme a vontade de algumas pessoas. E também uma cidade onde já perseguiu muito o cristianismo e até hoje persegue. Estou falando do estado de São Paulo. Eu estou há oito meses tentando entrar no programa de rádio. E nenhuma emissora quer abrir as portas para mim. Aí a última que eu fui fazer, falei assim, então quero soltar pírolas de uma programação. Como que é isso, pastor? Cinco minutos o senhor me dá. Não preciso mais do que isso. Quanto que você quer? E ele falou assim, não vou abrir para a igreja. Pastor já foi arrastado, morto, lá em Jaú, alguns anos atrás. Pastor presbiteriano. E tantas coisas mais. Mas é uma cidade onde nós estamos profetizando. Já entrei com pedido na Câmara em Brasília. Terça-feira agora. Temos um irmão na nossa igreja que é missionário do poder legislativo de Jaú. E ele entrou com um pedido lá em Brasília, através do pastor Roberto de Lucena, deputado federal. Para levarmos a primeira marcha para Jesus no ano de 2014. E a probabilidade dessa marcha acontecer é de 99% de certeza. Essa possessão maligna vai cair por terra, pelo poder do nome de Jesus. Irmãos, me acompanham nesta noite. A mulher mais linda que Jesus separou. Jesus a me deu. Primeira vez aqui com os irmãos. É difícil ela me acompanhar nas minhas viagens. E hoje também eu estou acompanhado das duas mulheres mais lindas que eu tenho. Uma vocês oraram comigo. Uma das vezes que eu vim ministrar aqui com o coração aflito. Da gestação da minha esposa. Coloquei em oração. E aqui está a resposta. Está no braço da pastora Fabiana e a pequena Isabelle. Minha herdeira. A herdeira da fazenda já veio. Só falta a fazenda, né filho? Vai orando. Vai orando. A minha esposa Carolina também me acompanha. Ela que tem sido a coluna do meu ministério, da minha vida em todos esses anos. E tem me ajudado muitíssimo nesse grande desafio que nós estamos em Jaú. E eu me sinto honrado em tê-las nesta noite. Leamos o texto da palavra do Senhor. No Evangelho de Marcos capítulo 15. Versículo 21. Prometo ser breve porque muitas coisas Deus vai fazer no nosso meio. Aleluia! Eu venho aqui nesta cidade como resposta das orações de muitos aqui nesta noite. Você não entendeu o que eu disse? Eu venho aqui como resposta das orações de muitos dos irmãos aqui nesta noite. Marcos capítulo de número 15, versículo 21. Eu quero mandar um abraço a todos também que estão nos acompanhando pelo site. Já tem muita gente mandando mensagem aqui que está nos assistindo. Que Deus abençoe a todos. Capítulo 15, versículo 21 diz assim. E então obrigaram Simão Sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Pai, a tua palavra é única e santa. Me jogo nas tuas mãos porque sou carente e dependente do Senhor. Esta é a quinta-feira dos sinais. Meu Deus, tudo o que aqui acontecer, eu faço um pacto, uma aliança com o Senhor. Tudo será para a honra e a glória do teu santo nome. Por isso, Espírito Santo de Deus, não tem avivamento sem a palavra. Todo avivamento vem junto, pai. Senhor, debaixo da palavra ministrada, abre os céus da revelação. Fala conosco nesta noite e derrama, Senhor, o teu poder, batismo, cura, libertação. Faça os sinais do Senhor acontecer nesta igreja, nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Meus amados e queridos irmãos, o texto em que nós lemos, certamente é familiar a todos que aqui se encontram. Falar do Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 15 e no versículo de número 21, você está falando de um momento principal do cristianismo. Estamos falando do acontecimento histórico que até hoje estudiosos estudam, estudam, estudam e não conseguem compreender 100% como que alguém aguentou passar por tudo o que passou. Ler Marcos, capítulo 15, já estamos vendo o momento onde Jesus já está perante Pilatos. Ele se apresenta perante Pilatos logo pela manhã e entraram o conselho, os principais sacerdotes, escribas, anciãos. Todo o sinédrio estava ali preparado, estavam ali já prontos para julgar, para dar a sentença de que o nosso Jesus ia receber. Todos eles já estavam prontos, decididos. Iam fazer simplesmente para cumprir um protocolo. Nisso, neste período, Jesus está calado, está quieto, recebeu todos os seus açoites, recebeu tudo tranquilo. Passou por todo o momento de sofridão, de sofrimento tranquilo. Mas, me chama a atenção, foi que um personagem, um homem, alguém, que você só vai encontrar três vezes falando na Bíblia, citando o seu nome. Eu falo da pessoa de Simão Sirineu. Simão Sirineu, quem é este pastor? Simão Sirineu é conterrâneo de Sirene. Sirene era um lugar pequeno, um vilarejo, hoje no continente africano. E em Sirene existia um pequeno grupo, uma pequena comunidade, esta é a palavra, de judeus, que ali buscavam ao Deus de Abraão. Simão Sirineu é um jovem negro. A sua cor de pele é negra, igual a do seu povoado, mas este jovem teve um encontro muito cedo. Aos 13 anos, Simão Sirineu é levado ao templo. E quando Simão Sirineu foi levado ao templo, senhoras e senhores, este jovem teve um encontro que mudou a sua história. Simão Sirineu, com 13 anos, ele é levado ao templo para ter a cerimônia do Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah era onde apresentava a criança, com 13 anos, o homem, para então assumir a sua função masculina, de maturidade. Ele passava a assumir as suas responsabilidades e seria o momento onde a criança iria ler o Pentateuco, a lei judaica. Era onde ele teria a divisão. Passaria então, vamos dizer assim, desde então a ser homem, reconhecido, ter compromissos, os deveres, era no Bar Mitzvah, aonde acontecia a decisão e o futuro de várias e várias e várias e várias crianças. No Bar Mitzvah, era onde ele saia dizendo, as crianças saiam chamados agora, após essa cerimônia, de filhos da lei ou filhos do mandamento, por ter passado pela cerimônia, por ter lido o Pentateuco, por ter assumido um compromisso, Simão se limeu um certo dia, o seu pai o prepara, o seu pai cheio de sonhos, cheio de expectativas, cheio de anseios, cheio de projetos, o pai prepara a melhor roupa para levar Simão se limeu, a mãe prepara a melhor vestimenta para levar Simão se limeu. Todos eles estavam ali, eu iria ministrar uma palavra hoje no livro do profeta Daniel, mas o Espírito de Deus falou forte ao meu coração enquanto estávamos adorando, deixa eu pôr um ponto e vírgula, o Espírito de Deus falou forte ao meu coração, que esta noite é uma noite onde o pai vai sarar algumas feridas do teu filho, dos seus filhos, porque há uma carência, tem pessoas com a carência de uma paternidade, eu tenho buscado, eu tenho mergulhado, eu tenho estudado, eu tenho recebido de Deus, algo muito forte dos céus nesses dias, acredito que não só eu, mas existe uma unção dos céus liberados, eu tive encontro com Deus esses dias, não como um senhor velho, um senhor emburrado com a vida, amargurado, somente dizendo o céu, o inferno, o pecado, não, não, mas eu tive encontro com um Deus pai esses dias, e quando encontrei com esse Deus pai, se você crê bem, se você não crê, fica tranquilo. eu tive encontro com Deus, e muitas marcas foram furadas, muitas feridas que eu tinha foram estancadas, e um abraço de Deus entrou dentro de mim, eu falei assim, eu nunca mais vou sentir carência alguma, porque existe um pai que está sentado sobre um alto e sobre um trono, e na hora que eu, como filho, clamar por ele, ele vai atender o meu clamor. então dobre-me a sua atenção, imagina os senhores agora, esse pai, o pai de Simão Sirineu, já com a sua idade avançada, preparando a sua vestimenta, e todos eram obrigados a se apresentar perante o sacerdote com a vestimenta branca, a mãe de Simão Sirineu costura melhor vestimenta para ele, o melhor corte, o melhor tecido que ela sim podia dar, o seu pai pega o seu filho por uma mão, e na outra mão pega o sacrifício, como de costume, e vão subindo agora de Sirene para Jerusalém. quando chegam em Jerusalém, está ali um movimento, vários pais estão indo levar os seus filhos, alguns saíam dali pulando, cantando, celebrando, festejando, outros saíam dali cabisbaixos, tristes, frustrados, decepcionados, alguém que pode me interrogar dizendo, por que pastor, sairia alguém frustrado, sairia alguém decepcionado, eu vou te explicar, quando a criança se apresentava perante o sacerdote, o pai deixava o menino perante ele, o pai entregava o sacrifício, sacrificava a Deus, Deus recebia aquela oferta, o sacerdote então pegava a criança para abençoá-lo, se Deus falasse com o sacerdote algo, ou se o sacerdote mesmo tivesse, olhasse para a pessoa, e sentisse algo, de abençoá-lo para o ministério, para a vocação ministerial, porque era no dia do bar mitzvah que era decidido, se a pessoa ia ter futuro ministerialmente ou não, era esse dia um divisor de águas, as famílias ficavam todas ansiosas, numa expectativa dizendo, será que da nossa casa vai surgir alguém com o ministério, será que da nossa casa vai surgir alguém com o chamado, será que da nossa casa o Deus de Abraão vai levantar alguém, então todos ficavam ali apreensivos, imagino eu senhoras e senhores, Simão Sirineu e o seu pai saindo de Sirene, como a comunidade judaica era pequena, com pouca expressão, as pessoas dizendo, Simão não vá Simão, procure outra coisa, deixe isso de lado, os judeus não vão te aceitar lá, chegavam no pai de Simão Sirineu e diziam, não leve o seu filho, o senhor vai passar vergonha quando chegar em Jerusalém, mas aquele homem cheio de sonhos, cheio de esperança, cheio de convicção, ele pega o seu filho agora e vai apresentar com os treze anos, e na hora que ele está ali na fila, várias crianças sendo apresentadas no mesmo dia, tendo a decisão da sua vida, de repente Simão Sirineu teve o primeiro encontro, o historiador chega a dizer que Simão Sirineu começou a conversar com esse jovem também que estava sendo apresentado, o seu pai tinha as mãos calejadas de muito trabalho, esse jovem era tão doce, mas com conhecimento, com intelecto fora do normal, e quando o pai de Simão Sirineu vira para ver com quem o seu filho estava conversando, o seu pai ficou parado alguns minutos, olhando, abismado com o intelecto que aquele jovem falava com o seu filho, e o seu filho atento pelas suas palavras, outros jovens foram atraídos pelas palavras desse jovem, então simples, filho de um homem, com as mãos calejadas, humilde, esse jovem começou a ver em que Simão Sirineu estava agora recebendo uma palavra dos céus, outros jovens se aproximaram dele, foram ver quem era ele, e começaram eles ali a observar, que esse jovem simples em volta desse jovem moreno, começou a trazer uma palavra que outros foram se aproximando, outros foram se aproximando, outros foram se aproximando, até que o ponto em que os pais começaram a se arrodear aqueles jovens, dizendo quem é este, que tem essas palavras que chamam a atenção de nossos filhos, é mais um jovem, filho de quem é esse jovem? de repente o pai desse jovem que está ao meio, falando com todos aqueles demais jovens, ministrando esperança, amor, e falando a respeito do reino dos céus, o pai daquele jovem se apresenta e fala, eu sou o pai dessa criança, quem é o senhor? o meu nome é José, e o nome do seu filho? o meu filho se chama Jesus, alguém pergunta e fala, o que o senhor faz? o senhor é sacerdote? não, o senhor é profeta? não, o senhor é levita? não, quem é o senhor? eu sou simplesmente o carpinteiro, e quem é mãe dessa criança? é filha de algum sacerdote, de algum governador, senador, de alguém que tem uma cultura maior do que a do senhor? porque as palavras do senhor são simples, iguais as nossas, José disse, não, a mãe dele também é uma senhora muito simples, e o nome dela é Maria, porém ele tem uma promessa direcionada do pai que está no céu, de repente Jesus está ali ao lado daqueles jovens, sendo todos eles ouvindo, e Simão Sirimeu teve o primeiro encontro com Jesus Cristo, ainda no dia do Bar Mitzvah, no Bar Mitzvah com 13 anos de idade, era a mesma idade de Jesus Cristo quando estava indo ser apresentado ao templo, e Simão Sirimeu vai junto com ele, com mais algumas centenas de jovens atrás, dobre-me a sua atenção aqui senhoras e senhores, porque agora eu vou entrar na mensagem de Deus para você nesta noite, quando esses jovens começaram a entrar, o sacerdote, se ele recebesse ou reconhecesse a unção de Deus na vida da criança, o sacerdote então o abraçava, e abraçando a criança, ele dizia, pai, ele tem uma chamada ministerial, o pai já sabia o que iria fazer, o pai já sabia que tinha que dedicar nos estudos, que tinha que dedicar a vida dos seus filhos em consagração para o Deus de Abraão que havia chamado, porém se o sacerdote também naquela hora estendesse a mão simplesmente para aqueles jovens, ele estava dizendo para o pai, pai, invista no estudo dos seus filhos, porque eles não tem chamada de Deus para a sua vida, agora pensa comigo senhoras e senhores, quem tem filhos aqui vão entender muito, quem tem filho vai entender melhor ainda o que eu estou dizendo, quem não tem é filho também vai entender a dor de uma rejeição, imagine você numa fila com uma perspectiva, levando o seu melhor sacrifício, a sua melhor oferta, com a melhor roupa que você tem, e chegando naquela hora, o sacerdote virando para você, quem sabe numa quinta-feira de sinais, dizendo, você não tem chamada de Deus para a sua vida, vá procurar um emprego, vá procurar qualquer coisa para fazer, todos os jovens saíam dali frustrados, a maior parte saía dali com o coração machucado, sairia dali decepcionado, saía dali triste, sem querer saber mais do sacerdote, muito menos de voltar ao templo, porque pastor? Porque o templo era um lugar de marcas, lugar de feridas para muitos jovens, para alguns de alegria, mas para muitos de tristeza, agora dobre-me a sua atenção, a fila está andando, estão os jovens entrando, estão os jovens ali passando, e vão entrando, vão entrando e entra um, o sacerdote diz, você tem ministério e abraça, o sacerdote vira para outro e fala, você não tem, uns saiam cantando, outros saiam chorando, uns saiam pulando, outros saiam cabisbaixo, de repente, o filho do irmão José está convidado a entrar na frente do sacerdote, dobre-me a sua atenção nesta hora, quando eu comecei a buscar na história, me impressionei, eu fiquei ali impactado, eu lia, relia, buscava, falava, meu Deus, por que isso? E fui buscar no Talmud, fui querer saber algo mais pelo Talmud, e vai na cultura judaica, e busca daqui, busca de lá, eu dizia, não, eu preciso ter mais certeza disso, o que que é isso que aconteceu? O filho do irmão José se apresenta, José entrega o sacrifício vivo nas mãos do sacerdote, ele recebe aquela oferta, pastor Leandro, mas de repente, José fica olhando, esperando a resposta, qual seria para o seu filho? Que filho é esse, pastor? Eu não estou falando do filho do senhor Neymar, que o filho dele hoje, Neymar Júnior, que eu muito respeito, admiro pelo seu talento, joga no Barcelona, não é dele que eu estou falando, eu não estou falando do filho do Ronaldo Fenômeno, Ronald, não, não é dele que eu estou falando, e muito menos do filho do rei do futebol, o nosso amigo Edson Arante da Simeira, nada disso, eu estou falando do filho do irmão José e da irmã Maria, o que é que o sacerdote vai falar para ele? Sabe, senhoras e senhores, a minha Bíblia diz que os seus de casa os rejeitaram, o sacerdote virou para aquele menino simples, olhou para ele e disse, filho, você não tem nada, você não tem chamado, o que é isso, pastor? Não entendi, isso mesmo, a Bíblia diz que os seus o rejeitaram, o que é isso? Nem mesmo o sacerdote acreditou que Jesus teria o chamado que Deus havia planejado para ele, deixa eu colocar ponto e vírgula aqui para falar com você nesta hora, se com Jesus houve a rejeição, por que que você também não pode passar por isso? Se com Jesus houve uma decepção, por que que nós não podemos passar por decepções? Tem muita gente largando Jesus Cristo por causa de uma decepção com o irmão, tem muita gente deixando Jesus Cristo por causa de uma decepção com uma irmã, com alguém, com A, B, C, não, segura que eu vou dizer para você nesta noite, até o próprio Jesus Cristo, na frente do sacerdote, ele esperava receber o abraço e o sacerdote não o abraçou, quem sabe alguém aqui hoje que está esperando o abraço de alguém e essa pessoa não te abraça, fica tranquilo, por que, pastor, há um sumo sacerdote que até o final desta mensagem, ele vai te apresentar, alguma coisa ele vai fazer por você nesta noite, eu vim como resposta de Deus para você lhe dizendo, Jesus passou por aquilo, pastor, Jesus ficou triste, Jesus ficou decepcionado, não, a Bíblia diz que Jesus dá uma escapada de seu pai, ele foge pelo templo, ele vai entrar pelo templo, e Jesus então de repente encontrou alguns sábios falando da Bíblia, ele entra, aquele menino simples, humilde, que tinha acabado de receber uma rejeição, ele começa a dar uma aula de teologia, no hebraico, no aramaico, no grego, no latim, ele começa a explicar tudo, e eles começaram a dizer quem é esse, de onde surgiu essa criança, que conhecimento é esse que nem nós mesmos temos, esse é o filho do irmão José que o sacerdote acabou de rejeitar, ei, bem, dobra sua atenção comigo, chegou a vez agora, do jovem de sirene se apresentar, e de repente o sacerdote fala o seu nome, Simão Sirineu se apresenta, aquele jovem simples, humilde, de pele negra, quando ele vai se apresentando perante o sacerdote, o seu pai entrega aquele sacrifício, que lhe custou muito, que lhe custou muito, o seu pai deixou aquela oferta, o sacerdote vira para Simão Sirineu, ao invés de abraçá-lo, ele já fica com os braços abertos, o sacerdote estende a mão para ele, e vai dizer para o mesmo, você não tem ministério, você não tem vocação ministerial, querido irmão, querida irmã, imagina você, pegando todas as suas economias, investindo no teu filho, e de repente você ouve alguém dizendo, não adianta você investir, porque ele não foi chamado para isso, olha bem para a pessoa que está à tua direita, para a pessoa que está à tua esquerda, olha bem para ele e para ela, segura na mão dele e dela, assim, fala bem para ela, fica tranquilo, se alguma vez você já foi rejeitado, fala para ela e para ela, não desanima agora, fala para ela e para ela, não desanime agora, O pai de Simão vai olhar agora e dizer Meu filho, qual foi a palavra? E o seu filho fala Pai, não vai ser comigo que vai acontecer alguma coisa Ouve-se o silêncio entre o pai de Simão Sirimeu Igual a esse que está acontecendo agora O pai de Simão pegou nas mãos do seu filho e disse Meu filho, vamos embora, não tem importância Quando chegar em casa, sua mãe está preparando o almoço para festejar E fala, conte-me a notícia, meu filho Ele fala, papai, vai contar para a senhora, mamãe Deixa aqui, papai, fala para a senhora O que aconteceu? O sacerdote disse que ele não tem ministério Nosso filho foi rejeitado Os vizinhos de Sirene daquele vilarejo estão dizendo E aí, Simão? O que aconteceu? E ele vai dizer Nada Eu falei para você não ir lá Porque você seria rejeitado Não é para você Os anos se passaram E todos os anos Aquele jovem rejeitado Subia para Jerusalém nas festas Principalmente na Páscoa Pegava o seu cordeiro Seu sacrifício E levava no altar do Senhor Cada vez que ele entrava no templo Ele lembrava daquela cena dizendo Não é para você Você foi rejeitado A rejeição batia Doía Refletia E esse bom Sireneu Tinha que lutar com aquilo Alguém dizia Se lá vai Simão Simão Deus não tem nada contigo Deus te abandonou Deus não olha para você Mas todos os anos Esse jovem subia no templo E sacrificava no altar do Senhor Deus Pastor, o que o senhor está dizendo? Os anos se passaram E as pessoas diziam Simão Sireneu 20 anos se passou E você ainda continua indo lá Ele fala Ainda vou Simão Sireneu E você ainda continua indo lá Ele fala Ainda vou Por quê? Porque eu sou fiel a ele E eu vou encontrar com aquele meu amigo Que no dia que eu fui ser apresentado Perante o sacerdote Ele me deu uma palavra Que ele veio para atrair muitos Eu vou me encontrar com ele novamente Senhoras e senhores Dobre-me a sua atenção nesta hora Sabe o que fez Simão Sireneu? Voltar para Jerusalém Vários anos consecutivos O que, pastor Marco? Foram as palavras que ele ouviu Daquele rapaz até então Foram as palavras que ele recebeu De Jesus Cristo As palavras de Jesus Atrai qualquer homem Qualquer mulher Não existe cor, raça Não existe classe econômica Que não seja traído Quando Jesus fala com ele Esse jovem agora vai dizer Eu vou encontrar com ele novamente Quando Simão Sireneu Completou 33 anos de idade Agora está chegando O grande período Simão Sireneu vai se apresentar Após a Páscoa Ele vai subir para Jerusalém Ele se veste de branco A sua família agora Casado Simão Sireneu agora é casado Cheio de sonhos Ele vai dizer a sua esposa Fique aqui Porque eu vou para Jerusalém sacrificar Quando Simão Sireneu Vai chegando em Jerusalém Com 33 anos de idade Sabe o que é isso? Com 13 anos ele foi rejeitado Mas todos os anos Ele subia no templo E não perdia um ano Quando agora ele está subindo ao templo As vestimentas brancas Com o cordeiro do lado Ele vai chegando em Jerusalém Ele viu que algo estranho Estava acontecendo O que é, pastor Marco? Não tinha aquele tumulto mais, pastor Fred Em Jerusalém neste ano Jerusalém está agora Parece que esta é uma cidade apressiva Uma cidade Numa expectativa De uma sentença Se fosse hoje Seria mais ou menos assim O que é que o Supremo Tribunal Vai sentenciar Qual vai ser a sentença Que vai sair Até mesmo O mensalão ficou para 2014 E desde 2014 Vai para 2015 Até Jesus voltar Sai essa sentença De Jerusalém não Estava todo mundo assim Qual vai ser a sentença O que vai acontecer? Simão Sireneu Estava acostumado Em ver os judeus cantando Em ver os judeus celebrando Em ouvir cânticos Som de pandeiro Som do sofá Em ouvir som do tamborim E de repente Não tinha som de harpa Não tinha som de pandeiro Não tinha som do sofá Não tinha som de tamborim Não tinha ninguém dançando Não tinha ninguém profetizando Simão Sireneu Vai entrando no templo E viu que o corredor do templo Estava todo vazio Existia um eco Naquele corredor Ele vai querer saber O que está acontecendo Até que ele sacrifica ao Senhor Entrega a Deus a sua oferta E vai perguntar O que é que está acontecendo De repente Alguém vai dizer Você não sabe? De onde você veio? Eu vim de Sirene Eu vim sacrificar ao Deus De Abraão De Isaac De Jacó O que acontece em Jerusalém? Que não há ninguém pelas ruas Alguém disse Está todo mundo Perante o cinédrio Está acontecendo O maior julgamento Julgamento da história Esse julgamento Está sendo algo De uma extrema importância Simão Sireneu Vai querer saber E quem é? Os condenados Eles vão dizer Olha Até agora Que eu estou sabendo Existem quatro Existem quatro Quatro? O que eles fizeram? Três roubaram Mataram Fizeram isso Mas tem um Que diz ser inocente Tem um que está lá Ele não tem culpa de nada O que está lá? Ele só fez coisas boas Para a humanidade Por onde ele passava? Eu não sei se você conhece ele Eu não sei se ele já chegou A ir até Sirene Porque o seu ministério Foi muito rápido Foi mais ou menos Três anos Há três anos e meio somente E olha Depois da sentença Que vai sair hoje O ministério dele vai parar Ele não vai continuar desse jeito Simão Sireneu Fora quem é esse homem? O que é que ele fez? Que tamanha revolução foi essa? Ele vai dizer Ele pegou pescadores Homens sem cultura alguma E de repente Esses homens começaram A pregoar Numa tal potência Numa tal eloquência Que até mesmo Pedro Já ouviu falar de Pedro? Simão Sireneu Fala Pedro 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 Não conheço Não conhece? Não Acabou de cortar a orelha De um homem aqui Pegou esses diamalco Cortou-lhe a orelha Mas esse homem Cheio Esse homem Que está discipulando o Pedro Pegou a mesma orelha Colocou em malco novamente E não ficou Nenhuma cicatriz Simão Sireneu Fala assim Eu não ouvi falar dele Lá em Sirene Em Sirene ele não entrou Quem é esse homem? De repente Fala mais da história dele Existia uma mulher Com doze anos Com fluxo de sangue Esta mulher levantou-se Um dia na sua casa E disse Se eu tão somente Tocar na orla Das suas vestes Eu vou ser curada Se você crer Eu não sei Mas esta mulher Tocou na orla Das vestes Ela rastejou Tocou nele E na mesma hora Saiu o poder dele E a mulher Foi curada Simão Sireneu Fala assim Fala mais Quem é ele? Eu vou te falar Senta aqui Porque eu vou falar Tudinho de quem é ele Este homem Em certo dia Estava dormindo No barco Os seus discípulos Estavam atravessando O mar com ele De repente Levantou uma tempestade Numa fúria tal E que os discípulos Disseram Vai afundar Vai afundar E quem eram os discípulos? Eles tinham experiência Com o mar Claro que tinham Eram pescadores profissionais Estavam acostumados A atravessar o mar Ponta a ponta Um deles acordou Esse homem Ele levantou E com uma palavra doce Mais uma palavra Com autoridade Com poder Ele disse Mar Aquieta Que abaixa a bola Porque eu estou aqui Dentro do barco Vento Eu cheguei aqui Fica na sua E de repente Tudo aquilo Começou a se acalmar Começou a tranquilizar Simão fala assim Quem é esse homem? Eu preciso conhecer Ele fala Eu vou te falar Tudinho de quem é ele Esse homem Entrou no lugar deserto Esses dias E tinha em torno De cinco mil homens Se cada um levou As suas esposas Dez mil Se cada um levou Um filho Quinze mil pessoas Foram atrás dele No deserto Ele mandou assentar Todo mundo No deserto E perguntou Para um dos seus discípulos Onde compraremos pães Para dar esse povo Um deles Virou para ele E disse Não tem pão E nem dinheiro Ele falou Não estou perguntando De dinheiro Estou perguntando De pão Onde tem pão Não tem pão Fica tranquilo Um dos discípulos Saiu perguntando No meio de quinze mil pessoas Encontrou E disse Mestre Alguém que está aqui Tem cinco pães E dois peixes Ele fala O que ele fez? Comeu os cinco pães E os dois peixes? Não Ele orou pelos cinco pães E os dois peixes E distribuiu Para todo mundo Comer Quantas pessoas? Quinze mil pessoas Comendo pão Comendo peixe E sobrou Para o rapaz Levar para casa Ô pastor Quem é esse homem? Eu vou falar Quem é ele Segura porque Eu vou falar Que é ele O que mais Que ele fez um dia? Ele chegando Na casa De Marta Ele chegando Na casa dela A Marta estava desesperada Estava chorando Aflita Eu fui no velório Do irmão dela Quem é o irmão dela? Chama-se Lázaro Entrei lá E vi Lázaro morto Já fazia três dias Que o cadáver Já estava no túmulo O mestre chegou As pessoas Chamam ele de mestre Chamam de mestre Ele chegou E quando ele chegou Ele disse Tire a pedra Alguém chegou nele E falou assim Mestre Já está com mau cheiro Está decompondo Não dá para mexer mais Deixa quieto Não Tire a pedra Quando tirou a pedra Ele pegou Liberou uma palavra E chamou o morto Pelo nome Mas o morto Não ouve Mas esse um ouviu Lázaro Vai para fora E de repente O morto Saiu daquele túmulo E veio para fora Todo mundo Ficou assustado Mas ele ressuscitou Que estava morto Eu não sei Se você ainda Quer saber Quem é ele Mas eu vou falar Quem é ele De repente Simão Sirimeu Se empolgou E disse Fala para mim Quem é esse homem Eu vou te falar Esses dias chegando em Naim Eu estava com ele Quando estávamos entrando Ele nem conhecia a mulher A mulher desesperada Chorando Dizendo Perdi minha história Perdi minha herança Perdi tudo Ele fala O que aconteceu O meu filho está morto Ele tocou Naquele menino morto No mesmo instante O garoto se assentou A mulher parou de chorar Falou assim Não Eu preciso conhecer esse homem Você vai conhecer Mas o que ele fez de errado Para ser julgado É essa interrogação É esta pergunta O que ele fez de errado Para estar sendo julgado Junto com mais três Com mais três bandidos criminosos Ele disse assim Olha Eu só sei do que ele andou fazendo E o que ele fez esses dias Esses dias Um dos seus discípulos O tentou impedir Dizendo Não vá mestre Nós vamos te defender Ele disse Não Para trás de mim satanás Porque a vontade de meu pai Vai ser cumprida O que é isso? Ele já estava preparado Para esse julgamento Os profetas do antigo testamento Todos eles profetizaram Sobre esse dia Mas esse homem é importante Assim Se eu não conheço ele Eu vou te apresentar Ele é mais do que você Possa imaginar Eu estou sabendo Eu estou sabendo De repente Ele vai contando Do que Jesus fez De repente Esse homem vai falando Vai falando E Simão Sirineu Quem sabe Ele tira do bolso o lenço E começa a chorar Dizendo Eu estou sentindo Uma presença aqui Eu não sei explicar Você fala dele Me dá prazer Em ouvir sobre ele O que é isso pastor? Eu nunca tive Tanto prazer De falar desse homem Meus amados irmãos Como eu estou falando Nesta noite Porque eu tive Um encontro com ele Esses dias Eu sou cristão Desde o vento De minha mãe Nasci numa igreja Prego desde os sete anos De idade Já estou no ministério Toda minha vida é ministerial Mas esses dias Eu tive Encontro com esse homem Como nunca antes Eu não sei Se as senhoras E senhores Estão preparados Pra receber O que eu trago Nesta noite Mas eu vim Lhe trazer Porção deste homem Que teve as mãos herói se anda, não tem palavra mais poderosa do que falar sobre ele, eu amo falar dele eu estou apaixonado por ele, eu estou marcado por ele, estou aliançado eu não sei se tem alguém que está assim igual eu estou, eu não sei se tem alguém que está assim igual eu estou nós vamos comigo para terminar de repente teve um tumulto em Jerusalém, está todo mundo agitado dizendo o que está acontecendo saiu algo alguém tem uma notícia para dizer o que aconteceu perguntaram quem deveria ser crucificado Barrabás ou este homem que eu estou dizendo Barrabás bandido pois a multidão que um dia o aplaudiu viraram para ele e disseram solte Barrabás e crucifica-o Simão Serineu vai dizer ele recebeu sentença de cruz mas ele não fez só coisa boa não só fez como já está fazendo nessa noite nós éramos Barrabás eu e você éramos Barrabás a sentença era para mim para você homens e mulheres pecadores mas na última hora o próprio pai permitiu que fosse mudado o advogado entrou na causa e disse assim não muda tudo muda tudo muda tudo muda tudo não vai suportar eu não ia suportar você não ia aguentar nós não íamos aguentar o que ele aguentou ninguém aqui iria suportar e de repente soltaram Barrabás naquela hora e ele entrou como ovelha muda indo para o matador para ser crucificado Simão Sirineu está dizendo e que ele falou não falou nada ele não justificou não disse nada e agora agora ele recebe coroa de espinho recebeu a sessão de chicotada recebeu uma cruz e estou sabendo que ele vai começar a andar pela via dolorosa agora vamos a ver senhores evangelho não é só vitória senhores cristianismo não é só vitória Deus está arrancando do seu altar os animadores de plateias os triunfalistas Deus está limpando o seu altar e a sua igreja para o arrebatamento cristianismo não é só vitória não é só riqueza não é só me dá me dá me dá me dá me dá não cristianismo evangelho é cruz evangelho é perseguição evangelho é a soite evangelho é a rejeição evangelho é ferida é marca ah, escuta que eu vou te dizer o apóstolo Paulo disse eu trago no meu corpo as marcas de Cristo sabe o que é isso? é evangelho é você saber minha irmã minha irmã que não é fácil quando você entra para atender um casal que está divorciando está em ruínas você fica aflito o coração de pastor se é quebranta e você quer mudar aquela história o pior é quando o pastor não consegue solucionar ele volta para casa decepcionado ele volta para casa se sentindo o lixo dos lixos é isso é evangelho irmão o que é isso pastor? nem sempre vai ser a sua vitória mas uma coisa eu posso te dizer aguenta firme essas aflições porque o próprio Jesus disse no mundo vocês vão ter aflições ele não falou que seria a sua vitória ele disse que ia ter dor que ia ter perseguição que ia ter calúnia que ia ter a soite mas ele disse eis que cedo eu venho e eu venho sem demora buscar você aguenta aí irmão oh querida aguenta firme aí eu não sei se você está preparado para esta quinta-feira mas isso que estão fazendo com você isso que estão falando de você faz parte do projeto de Deus para a tua vida aguenta firme irmão aguenta firme irmão enxuga essas lágrimas mas por que pastor você tem mais motivo para rir do que chorar mas está doendo eu sei que dói enxuga ela pastor não eu estou no estado que eu só consigo chorar se for para chorar pelo cristianismo chore mesmo por que pastor a obra de Deus se torna desta faz desta forma ela começa difícil se torna impossível e depois então Deus começa a realizar enquanto não se tornar impossível na sua vida Deus não vai movimentar nenhuma palha mas na hora que passar a ser impossível fica tranquilo porque o pai que está nos céus vai se levantar eu vim como resposta de Deus para você dizendo ei 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 vai se tornar impossível para você mas algo vai lhe acontecer toca no irmão que está do teu lado e fala para ele aguenta firme porque isso é cristianismo isso é evangelho isso é evangelho 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 é dor evangelho é renúncia evangelho é fartura mas também é escassez evangelho é estar no monte mas também é estar no vale evangelho é estar no palácio mas também está na cidade baixa evangelho é você comer banquetes com os reis mas também é você comer pão e peixe na beira da praia que cristianismo que nós estamos ouvindo que estamos pregando sem céu da cruz oh pastor eu vim aqui para ver os sinais de Deus você quer mais sinais do que Jesus pode fazer por você ai irmão eu estou com eu me converti irmão eu me converti eu me converti irmão porque pastor porque perdi muito tempo alegrando todo mundo e não falava da cruz eu quero pregar a cruz é ele que vai voltar para buscar irmão é ele que vai salvar o teu esposo é ele que vai salvar os teus filhos é ele que vai libertar você nesta noite é ele que vai curar as tuas verias é ele é ele é ele olha ele olha ele olha ele ele recebe a cruz que não era para ele ele vai carregando aquela cruz que não era dele e de repente ele sai andando pelas ruas aquela via dolorosa e as pessoas que um dia o aplaudiram agora estão dizendo olha lá crucificam aqueles dois Simão Cirileu e este amigo estão se aproximando estão correndo para ver o que vai acontecer de repente a cruz se torna toda cheia de sangue por causa dos ações por causa da coroa ele está andando com dificuldade os seus discípulos estão vendo aquilo estão querendo dizer deixa desista volte mas ele permanece como ovelha muda para o matador ele vai percorrendo ele vai andando 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 eu imagino eu imagino que cada passo que ele dava eu interpreto com cada nação sendo conquistada ele disse o evangelho vai chegar lá vai chegar vai chegar está doendo mas vai chegar lá vai chegar lá vai entrar lá está difícil mas vai alcançar vai ser salvo vai ter gente liberta vai acontecer vai valer a pena os ações desciam sobre as suas costas e as pessoas diziam crucificam e ele ele não pode parar ele não pode recuar ele não pode pedir ajuda e vai andando pelaquela via e o seu sangue vai pingando vai escorrendo ele está todo marcado Isaías diz que não há beleza alguma nele ele está todo ferido pedaço de si saiu por causa dos ações ei ele está aguentando tudo isso por amor a você ele está agora andando naquela via que outrora passou pela mesma e foi aplaudido que outrora passou pela mesma e foi louvado ele olha para a direita e para a esquerda e vê os mesmos que o aplaudiram agora dizendo crucificam 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 imagina a dor que não está no seu interior mas ele olha para cada um deles ao mesmo tempo como Deus e vai liberando o perdão o seu sangue vai escorrendo de repente esse jovem que quer saber quem é ele se aproximou de perto e vai dizer vou te dar licença deixa eu ver quem está aí deixa eu ver quem está aí e ele chega no meio de todo aquele tumulto o soldado romano pega porque pastor ele chamou atenção por causa da sua cor foi discriminado pelo soldado romano o soldado romano puxou para o meio da via dolorosa e disse carregue essa cruz sirineu não é porque ele conhecia alguém foi por causa da sua cor de pele vivemos uma época até hoje em que pessoas discriminam se pessoa tem bem serve para ser meu amigo se está quebrado não serve para ser meu amigo e cristianismo ó simão ele pega aquela cruz sem entender de repente quando ele olha quem é que está ali na memória de simão vem e fala eu conheço esse homem eu sei quem é ele eu já vi ele mas ele está como ovelha múbida indo para o matador simão sirineu vai colocar o seu ombro debaixo daquela cruz cheia de sangue a sua roupa era branca porque ele subiu para o sacrifício está limpinho de repente o que é branco passou a ser vermelho o sangue foi entrando nos tecidos nas fibras daquele tecido daquela roupa de repente simão está todo ensanguentado pelo sangue desse homem ele está dizendo eu sei quem é ele aonde que eu vou levar vai levar até o Golgotha para ajudar ele a carregar essa cruz ele fala mas como é o nome dele o nome dele é Jesus filho de José e Natal de Maria simão fala pois ele estava comigo quando tinha eu sei quem é ele pastor o que o senhor está dizendo as pessoas começaram a dizer quem é esse daí que está com Jesus é o mesmo que foi rejeitado com Jesus no dia que o sacerdote olhou para ele e disse não tem ministério não tem mesmo agora você pergunta qual é qual é o nome do sacerdote pastor ninguém sabe ninguém fala mas o nome dos dois rejeitados entrou no marco do cristianismo o que é isso Simão Sirimeu entrou para ajudar Jesus Cristo a carregar a cruz até o calvário o que o senhor está dizendo não importa quando te rejeitaram não importa quem te rejeitou Deus vai criar uma situação e vai colocar você no marco da história escuta Deus vai colocar você no marco da história Simão está andando de repente Simão aonde eu vou parar aonde eu vou chegar aonde eu vou Simão lá no alto daquele monte lá no Golgota as pessoas viram Simão Sirimeu ninguém falava nele ninguém conhecia ele mas tiveram que ver Simão Sirimeu entrando com as vestimentas brancas e subindo Golgota com as vestimentas vermelhas cheias de sangue o que é isso pastor só o evangelho pega o homem que não é nada e faz ele vestir as vestes brancas e subir 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 com as vestimentas vermelhas com o sangue daquele que morreu por mim só o evangelho faz isso ele está lá em cima e na hora que ele deixa e vai descer está todo mundo dizendo quem é ele na onde ele veio na onde ele surgiu alguém vai dizer assim ele vem lá de Sirene ele conheceu Jesus com 13 anos o seu nome é Simão Sirimeu chama-o de Simão Sirineu chama-o de Simão Sirineu esse homem o que ele tem ele tem promessas e o que mais hoje ele tem as suas vestimentas com o sangue dele que sangue o sangue que tem poder pra tirar pecado do mundo quer mais alguma vitória o que mais senhores senhores quando o Simão volta pra casa alguém vai dizer espancaram o Simão bateram em Simão não o que aconteceu pastor eu tive encontro com Jesus nós precisamos voltarmos para as nossas casas com as nossas vestimentas vermelhas eu vou concluir porque nós vamos morar pra Deus vai acontecer os milagres aqui eu preciso resumir eu preciso resumir Deus está querendo banhar as nossas vestes com o seu sangue quando este homem entra em sirene entra na sua casa o que que aconteceu eu encontrei com Jesus esse sangue este sangue é que perdoa e que tira o pecado da humanidade que sangue é esse eu vou te explicar que sangue é esse e Simão vai contar toda a história de Jesus a sua mulher vai dizer eu preciso aceitar esse Jesus sabe quem foi Simão o apóstolo Paulo vai dizer o apóstolo Paulo vai dizer saúdo a Rufo meu amigo quem é Rufo pastor filho de Simão Sirineu amigo do apóstolo Paulo e saúdo a sua esposa saúdo a Rufo meu amigo e a sua mãe que eu a tenho como minha mãe sabe o que é isso? o apóstolo o apóstolo foi estudar sobre a crucificação na casa do rejeitado você não entendeu você não entendeu o que eu disse você não entendeu o apóstolo Paulo estou falando de Paulo foi se assentar na sala de Sirineu para entender fala para mim como é que ele estava e como que foi a crucificação você vê Paulo falando Paulo só prega sobre a graça só prega sobre o amor só prega sobre o sangue só prega sobre o perdão sabe por quê? porque Paulo foi na casa daquele que carregou a cruz de Jesus irmão ô querida ô querido pessoas virão na tua casa para aprender o que é a crucificação o que é evangelho o que é poder de Deus eu cansei irmão de gente atrás de mim fala Marco vem pregar vou Marco você pode fazer isso nem compensa eu falar pra você pode fazer aquilo eu cansei Marco não pode por que não? porque eu tenho que ter mordidas eu prego cruz quer que eu prego cruz eu vou pregar cruz quer que eu prega cruz eu prego ah mas é que não sei o que eu falei assim deixa eu pregar cruz depois da cruz tudo vai acontecer aí esses dias eu fui pregar uma mensagem o pastor falou não Marco já prega já prega daquele jeito que você sabe você é profeta dá liberdade pra Deus eu falei assim vou pastor mas primeiro vai ser a mensagem da cruz depois que eu prego a cruz fica tranquilo que tudo vai acontecer Deus vai revelar Deus vai curar Deus vai abatir vai acontecer tudo primeiro tem que ter cruz irmão ou que ele toca na tua irmã para ver se fica tranquilo não vai terminar desse jeito isso vai ter poder da cruz aqui ainda fala pra ele tem poder da cruz ainda aqui irmão termina segundo vamos terminar agora eu preciso terminar mesmo Simão Sirineu não marcou só a sua época ele influenciou gerações e gerações ele passou a ser uma pessoa de extrema importância para o cristianismo um dos sintomas que a rejeição traz para o ser humano é de excluí-lo da sociedade na vida na vida de Simão Sirineu o incluiu perante a sociedade talvez você eu sei que tem pessoas aqui dentro o Espírito de Deus me revela o Espírito Santo de Deus fala comigo que existem pessoas aqui que sofrem de uma rejeição você é cativo você é prisioneiro você não consegue lidar com essa situação por nada todas as vezes que você se depara essa situação você se autobloqueia você se arrepia você se entra onde não tem ninguém se tranca e começa a dizer isso não pode acontecer de novo parece um fantasma que te persegue está aqui dentro essa pessoa esta marca de rejeição jorra sangue e mais sangue da sua vida a tua vontade já agora já é de poder começar a chorar em soluço e até gritar porque está mexendo na tua ferida há um poder de Deus pairando aqui dentro eu vou contar até três essa pessoa vai dar um grito da dor que vai vir na sua alma toda a resistência que está falando agora no teu ouvido eu repreendo na autoridade que é no nome de Jesus um toda a dor eu ordeno que venha pra fora na fúria na mesma violência que você faz essa pessoa ser cativa da mesma forma que você aprisiona essa pessoa eu ordeno que venha pra fora na autoridade que é no nome de Jesus eu ordeno dois ah pastor eu não posso gritar o que vão pensar de mim esse grito vai ser o grito da sua libertação esse grito vai ser o grito da tua cura esse grito vai ser o grito da cura e nunca mais isso vai te assombrar vai te perturbar pensa em Deus pensa em Deus pensa em Deus igreja pensa em Deus todo mundo agora pensando em Deus pensando em Deus pastor fica tranquilo fica tranquilo fica tranquilo fecha os seus olhos e pensa em Deus agora fecha os seus olhos e pensa em Deus agora todo mundo de pé fica em pé fica em pé eu sinto o poder de Deus fecha os seus olhos fecha os seus olhos fecha os seus olhos toda a igreja com os olhos fechados 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 se você está segurando na mão da sua esposa, do seu namorado do seu namorado, do seu filho, solta na mão dele e dela deixa ele tranquilo, deixa ela tranquila eu já contei até dois eu já contei até dois, rejeição começa a vir pra fora 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 existem homens e existe uma mulher que está ao ponto de dar tem uma mulher aqui dentro que está ao ponto de dar o grito dessa dor existe uma mulher aqui dentro que está segurando tudo pra dar esse grito dessa dor Deus vai te curar vem pra fora todas as marcas todas as marcas, todas as marcas, eu ordeno na autoridade que é no nome de Jesus, certa de Satanás você não tem poder de ficar alojado, certa de Satanás você não tem poder de ficar alojado, certa de Satanás você não tem poder de ficar alojado, eu ordeno agora no nome de Jesus Cristo, eu vou contar até três e agora o teu grito da cura, é agora os obreiros, fiquem atentos porque podem cair no poder de Deus, no nome de Jesus Cristo agora, eu ordeno no nome de Jesus três, dá o teu grito de dor agora, a primeira pessoa já está pôndo para fora, tem mais uma pessoa aqui dentro, põe para fora todas as dores, põe para fora todas as dores, põe para fora todas as dores, todas, 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 eu chamo todas para fora, a igreja pensa em Deus, 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 quem está aqui na minha direita, olhando para o altar quem está aqui na minha direita, existe uma pessoa aqui dentro eu vou dar um assopro esse grito vai vir para fora eu vou dar um assopro e vai vir para fora eu te encontrei eu te encontrei eu te encontrei eu te encontrei eterno anda comigo